Música Excelente por onde o bonde passa Kita caseira de perto das gata Ela sabe que os meninos brasa Fecha a camarote ou tenta na quebrada Onde passa, para tudo Onde eles param a criar os tumultos Arlenquina já coro de longe Viu que o bonde chegou pra parar tudo A Tretina já ganhou de longe, viu que o bonde chegou pra parar tudo Tu quer colar no meu Camaro, então pega o ID, só chama no rádio Ostentação é pra quem pode, mas só dá mim, mas dá conta Detalhes aí, conta vários plaquetes, tem Tá vindo de navio, Mustang também, ostentação o nosso bonde tem Mas treneticamente o bonde gasta bem, é pique, classe E o moleque é zica, sabe, eu sento atrás daquele Xandão Um brilho dos parceiros, que hoje tá, que tá Quer furgar por onde eles passam, humildade com eles nunca falta A Arlequina deu rolê com o nosso bonde, viu que o meu bonde é de passar Arrasta, tu sabe que tem várias de cem, e o cheiro do verde exala também Quando nós passa de Citroën, tu tá ciente que as novinha vem Vem, 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 ostentação é pra quem pode Nós é ligeiro e faz o nosso corre, na picadilha age pelo certo Não dá milho errado, sou sujeito homem, ostentação é pra quem pode Nós é ligeiro e faz o nosso corre, na picadilha age pelo certo Não dá milho errado, sou sujeito homem, na picadilha age pelo certo O ostentação é pra quem foge Caralho, DJ Nobru, é tanta produção chave que falha O chave é o lugar quebrado a tudo, entendeu mais nada Excelente, por onde o bonde passa, está com a vedeira de perto Das gatas, ela sabe que os meninos em brasa Fecha a camarote, ostenta na quebrada onde passa Para tudo, onde eles param, criar o sumudo Arlequina, já colou de longe, viu que o bonde chegou pra parar tudo A trechina, já ganhou de longe, viu que o bonde chegou pra parar tudo Tu quer colar no meu camaro? Tu sabe que tem várias de cem, e o cheiro do verde exala também Quando nós passa de citroen, tu tá ciente que as novinha vem Vem, 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 ostentação é pra quem pode Nós é ligeiro e faz o nosso corre, na picadilha age pelo certo Não dá milho errado, sou sujeito homem, ostentação é pra quem pode Nós é ligeiro e faz o nosso corre, na picadilha age pelo certo Não dá milho errado, sou sujeito homem, na picadilha age pelo certo Ostentação é pra quem pode Anderson Sava é foda, esse mano é monstrão ZicaFunk.net, o terror da divulgação Tá ligado?